estão me ouvindo bem aí e me vendo bem se eu fazer aqui um destaque aqui só um minutinho que eu vou colocar pessoal da minha equipe como confitrião aí só um minuto estão me ouvindo bem me dão me ver que é isso está tudo bem na imagem no som o anfitrião ver que lá isso e aí tão preparados para tão preparado para o grande segredo tão preparadas que será em que será que cura todas as doenças em mas cadê mais mas está ouvindo bem ótimo lá e não está aqui ainda mônica acho que ela não entrou ainda quando a gente entrar você você me fala acho que ela tá divulgando tá ótimo som aí maripê que bom então gente é nós temos vividos vivido momentos de muita intensidade de muita conexão mano é a dois anos atrás e dia hoje mesmo deixa eu ver aqui deixa eu ver exatamente olha só esse dia histórico eu não tinha nem percebido isso mas é exatamente no dia 23 de setembro de 2022 há dois anos atrás eu e a velhine estávamos em aracaju estávamos em aracaju para realizar o primeiro treinamento de reprogramação cônica celular é você não imagina pra gente é o quanto aquilo era significativo a gente não sabia traduzir em palavras porque nós estávamos quando a prova a nossa técnica quer dizer a nossa técnica do nossa dos nossos mentores espirituais a técnica do universo na verdade é uma técnica divina e nós fomos apenas um canal né eu não me sinto proprietário eu me sinto co-proprietário co-criador né dessa técnica então há exatamente dois anos atrás olha só eu não lembrava disso aqui teve esse site de fazer de fazer essa live essa aula essa encontro secreto hoje mas eu não lembrava desse detalhe eu peguei o celular agora e foi que vi que era de 23 né nós fomos para aracaju é uma divulgação de um mês apenas nós juntamos 20 pessoas que confiaram no nosso trabalho e foram fazer o primeiro treinamento de algo que ninguém nunca tinha ouvido falar no mundo totalmente as pessoas realmente que foram ali não sei se eu tenho alguma delas aqui aquelas pessoas que foram ali elas foram num movimento de de entrega né de de confiança né elas foram convocadas para um processo né é e aquele aquele dia ele foi tão intenso né ele foi tão intenso para gente porque a gente nunca tinha aplicado a técnica a gente nunca tinha feito aquele treinamento a gente só tinha a consciência de que tinha acessado o áudio grandioso a gente levava nas mãos as nossas organites cada pessoa ganhou um organite no caso essa organite aqui da reprogramação quando que é celular nível 1 né e nós fomos fazer é o primeiro eu dei toda a introdução teórica científica né é fiz fiz a a a técnica técnica a parte da da meditação e a velhine fez toda a parte da iniciação e da orientação para atendimento e alto atendimento e para nossa surpresa né para nossa surpresa antes mesmo antes mesmos de de vocês estão com dificuldade de ouvir é o tá tá um pouco vocês estão me ouvindo bem tá ficando então é então naquele naquele momento né é nós tivemos é um impacto muito grande com resultado né porque ali a gente viu pessoas dando depoimento a gente fez uma roda né a gente fez uma roda é e aquelas pessoas elas se derramaram em êxtase né tinha pessoas muito maduras pessoas tinha médicas né tem uma médica cardiologista que se curou durante a sessão ela relatou que tava com tinha uma dor crônica e de repente ela a dor sumiu né nós temos esse depoimento dela inclusive né duas irmãs né uma delas fez mentoria comigo a Maria de mania não sei se ela tá aí então aquilo foi algo né é que a gente saiu dali e quando nós fizemos aí a grande questão era o teste é a grande questão era o teste do nível de consciência e da mudança do nível de saúde das pessoas e dos chakras né então todo mundo subiu 25 pontos na escala Hawkins no primeiro no primeiro encontro todos sem exceção né então a gente ali teve uma comprovação de que a técnica era realmente um acelerador do nível de consciência né e mas o mais importante não era a gente ter os dados numéricos né do nível de saúde alinhamento de chakras não era nem isso era era a alegria das pessoas nós praticamente todas as pessoas deram depoimento nós temos esse depoimento é é digamos assim históricos né é que vale a pena depois a gente celebrar mostrar só esse depoimento do primeiro encontro depois nós fomos para o rio de janeiro no rio de janeiro tem duas embaixadoras que participaram aí de brasil que foi do mato grosso do sul para lá é e a carina bruno que que é embaixadora também e as duas as duas coincidentemente fazem mentoria comigo né e ali já teve gente que subiu 50 pontos depois foi para São Paulo teve as de slide que tá aqui que subiu 75 pontos então isso foi um crescente então a gente é realmente percebemos que estava diante de algo muito grandioso né mas eu confesso é que agora dois anos depois é que está nós estamos tendo uma clareza muito maior porque é os conhecimentos que nós conseguimos unir é uma compreensão mais refinada e a gente acompanhando nós estamos fazendo a segunda jornada é em pouco mais de três meses quatro meses mais ou menos né fazendo dois encontros onde a gente é tem uma um intensidade muito grande todo dia entrevistando pessoas todo dia dialogando com as embaixadoras eu e já vi a velhine trazendo conteúdos né e o que acontece é que a gente está num processo de expansão muito grande né nós não sabemos o que é que vai acontecer em São Paulo mas ontem eu acho que as as embaixadoras eu nem lembrei de contar isso para vocês meninas que não estavam que não estava na live né eu vou depois publicar isso né porque ontem nós recebemos eu tinha dado lá na entrevista que nós fizemos recentemente do paranormal experience nós doamos todas as nossas pirâmides para os meninos né para que eles pudessem experimentar e doamos também o sabonete né e aí a gente recebeu essa semana né os nossos juntos as nossas pirâmides é a nossa a versão das novas pirâmides né e ontem né como eu gosto de fazer como nós gostamos de fazer ao vivo sem saber nem o que é que vai acontecer que é uma forma da gente expressar nossa confiança pelo que a gente faz né foi assim que a gente foi para Aracaju também total confiança em plena confiança pela integridade que a gente tem do nosso trabalho pela vontade sincera né de contribuir com a transformação com a cura das pessoas então a gente sabe que nós estamos estamos sempre bem acompanhados apesar de que sofremos muitos né você não imagina a quantidade de ataques espiritual espirituais que nós recebemos e que de vez em quando isso também acontece né que é é algo como se fosse aquela aprovação né os demônios os demônios né de certa forma também é um convite importante para que a gente eleve cada vez mais nos purifiquemos nos aprendemos a nos proteger cada vez mais né então eu fui entendendo é que esses que todas as dificuldades que nós encontramos para manifestar para levar a técnica para as pessoas né é em alguns momentos algumas coisas muito sinistras aconteceram é que normalmente eu conto algumas dessas coisas na no próprio treinamento quando a gente faz ao tempo que eu vivo é porque são coisas assim do arco da velha né então a gente é a gente percebeu que tudo isso também era um era um chamado era um teste de resistência a senhora como descesse vocês acreditam mesmo que estão fazendo vocês estão preparados para levar isso para o mundo né vocês estão preparados para o todo mundo que vai vir né e isso gente é uma coisa é que eu não sei não consigo expressar em palavras né o que aconteceu e o que vem acontecendo com a gente eu só sei que ontem nós tivemos com essa mensuração de aveline nós tivemos algo que me chamou muita atenção muita atenção né é porque quando nós nós desenvolvemos a reprogramação quântica celular o objetivo era inicialmente levar todo mundo para a frequência da coragem e a segunda etapa era levar para o amor que era a frequência que eu já me encontrava no amor incondicional aveline na 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 compaixão na na frequência da paz então era era possibilitar que as pessoas pudessem ir para níveis de consciência mais elevado para viver experiências como a que a gente estava vivendo ou até melhor né como o mestre jesus nos ensinou aquilo que eu as obras que eu fiz você pode fazer é até melhores né então a gente sempre sempre teve como meta ensinar as pessoas para serem melhores do que a gente porque isso significa que eu sei que entrega o conteúdo que as pessoas aqui elas escolhem a questão de ser melhor você pode fazer coisas mais extraordinárias do que o que a gente já fez e isso é é porque o potencial humano é ilimitado né então assim não trabalha dentro de uma lógica de que nós somos o dono da verdade né então eu na verdade quero que as pessoas é aprendam né e que elas sejam exemplo né é que elas possam refinar porque assim eu já eu em relação ao que eu aprendi dos meus pais né eu já fui muito além né dos meus pais de fato foi muito além meus pais eram pessoas simples né é meu pai era um agricultor um homem da roça não que fez primário apenas né minha mãe era uma professora primária né então assim ali no sertão de pernambuco no semiário de pernambucano né me deram o melhor que eles puderam né me deram o melhor amor que eles tinham né para me deram as melhores condições né e eu sou muito grato cada vez mais a melhor que eles né mas assim eu pude exatamente ir para um lugar de muito desafio de sair de casa né e para um ambiente que não era bom morei com minha irmã que era muito mal casada o marido era alcoólatra né viciado em jogo então aquele ambiente era muito ruim né eu terminei saindo fui morar com os amigos então viviam uma época pelo mundo assim e procurando parcerias né procurando ambientes que fossem enriquecidos e foi assim que eu fui eu sempre estudava muito eu ia né buscando é ter um nível de exigência de querer coisas cada vez melhores para mim então dessa forma eu fui me movimentando né e quando nós quando nós é ontem recebemos essas pirâmides eu tive a ideia de que aveline vamos fazer o seguinte você vai medir é o nível de saúde dessas pirâmides né e vai medir o nível de consciência que não é comum as pessoas medirem o nível de consciência de um organite mas a gente mede é e eu queria medir assim ao vivo porque nós não não sabíamos o que ia acontecer né e aí nós medimos a pirâmide do nível 1 então houve um salto veja bem que coisa interessante é quem quem fez parte das primeiras turmas sabe que essas pirâmides elas chegaram a nível 1 tinha 14 mil angstrom já era um nível muito alto totalmente totalmente acima da média das organites que tem no mercado porque a gente testava as melhores organites né que chegava entre 8 e 9 mil já era uma coisa absurda a nossa pirâmide é o primeiro modelo deixa eu ver se eu tô com ela aqui é levei porque eu levo para dormir não trouxe a não porque esse é o primeiro modelo ela é chamada pirâmide kelps né belíssima também ela tinha 14 mil só que ela vai acumulando né essa aqui eu não sei quanto é que ela tá hoje mas deve estar próximo de 30 mil porque meio que a gente usa ela vai acumulando só que essa aqui já chegou com 22.600 alguma coisa assim ela chegou muito mais alta do que a primeira então isso faz parte de um processo a gente trocou também de artesão é muita conexão né a gente vai aprimorando vai encontrando as parcerias né que estão conectadas né não quer porque o outro artesão não estava estivesse conectado mas começou a acontecer eu acho que ele sofreu muitos ataques também ele me dizia que sofreu muitos ataques né e a qualidade não estava de acordo com o que a gente estava querendo e a gente vai buscando aprimorar né mas eu sou muito grato a ele mas desde o início que ele sofreu quando a gente pediu para ele fazer essas pirâmides a primeira vez ele adoeceu né desapareceu ele passou quase dois meses desaparecido depois disse que tinha tido adoecido depois nove pessoas da família da equipe dele adoeceu e depois uma pessoa é o melhor tesão dele morreu de câncer né a de maripeta com 26 a de kelps né e aí essa pirâmide nível 2 que é exatamente quando você vai para o nível 2 da equipe ela está ontem né nós medimos aqui ao vivo ela estava em torno de 26 mil angstrom né ela era na primeira versão 16.800 né e aí veio a grande grande surpresa a grande surpresa para nós né nós não sabíamos disso né nós vamos fazer o primeiro treinamento é vamos formar os primeiros treinadores da reprogramação com nível 3 né que vai trazer é a pirita é no lugar da pedra da lua que tem na primeira lugar da cianita azul e esse símbolo aqui que é o símbolo chamado de ásio e para nossa surpresa né para nossa surpresa essa pirâmide está na frequência do amor né então é eu fiquei assim ontem aqui no estado de êxtase né é eu acho que tá com alguma deve ser instabilidade na internet mas aqui a internet para mim tá ok de repente ela vai regular em algum momento aí tá ela tá como se tivesse um pouco trabalhando né mas aqui aparentemente a internet não tá me dando nenhum sinal é então veja bem gente nós estamos aqui ó é é nós estamos com uma pirâmide que está na frequência do amor né vocês talvez não tem ideia do que significa isso né é muitas pessoas ainda não têm a ideia porque é uma é uma quantidade muito pequena de pessoas né é uma quantidade muito pequena de pessoas que conseguem acessar essa frequência e estabilizar nessa frequência né que é exatamente né o que é o mestre jesus os grandes mestres é gravar tá tá sendo gravado tá a a esse nosso encontro tá sendo gravado viu pode ficar tranquilo tá gravando aqui né eu vou eu vou divulgar porque eu esqueci ele esqueci desse detalhe hoje até de comunicar para vocês nas embaixadoras que a frequência na a frequência da da eqc 3 é do amor né e outra é do amor a nível 2 olha só que interessante a nível 2 está na frequência da aceitação e segundo hawkins é a frequência que abre as portas para o amor então quando você vai para o nível 2 por isso que vocês aceleram quando vão para o nível 2 né ela vai para ela tá na frequência da da aceitação né a do nível 2 e a um nível 1 está na frequência na escala hawkins da neutralidade ela já passa da coragem então quando você começa a trabalhar com rqc é aí eu vi assim o quanto o universo nos deu de presente algo grandioso e porque é que as pessoas evoluem tão rápido quando elas começam a trabalhar com rqc quando elas se dedicam né quando elas quando elas se dedicam porque você vai pegar uma uma você tá usando isso aqui todo dia ao que tá numa frequência acima da frequência da coragem ele é um catalisador né então você tá no ambiente você tá aqui no ambiente e aí se você dorme né eu me lembro da acho que aí o dete né senhorinha lá de 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 minas que curou da pressão alta dormindo com a pirâmide então você tá dormindo você tá dentro de uma frequência né que tá puxando a sua vibração para cima então ela curou o problema de pressão alta com a pirâmide dormindo com a pirâmide né então quando você está e aí essa questão de você quem são suas companhias quem são as suas companhias né então é o fato de você está praticando algo que diariamente está impulsionando a sua vibração para níveis mais altos né ela vai exatamente é como se fosse limpando para brisa né então para abrir tá todo cheio de terra ali e vem vai limpando e vai limpando e vai limpando né às vezes você viaja tem aquelas borboleta que passa no para brisa você passa um tempo limpando limpando vai limpando daqui a pouco vai né começa a enxergar as coisas né então o a rqc ela passou a ser algo assim né é que eu agora tô conseguindo é ter cada vez mais clareza porque foram tantos desafios que nós tivemos espirituais né era tantas provações que nós tínhamos né é que nós tivemos não cessa não é que cessa não é que eu estou nós estamos mais preparados é para ver a pirâmide do da prosperidade financeira é a 3 está na frequência do amor olha aí olha aí você aprender a ganhar dinheiro com amor que é o que a gente vem falando né então isso é muito significativo a pirita e essa técnica ela veio para ajudar com uma com uma mensagem subliminar que nós precisávamos ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com amor olha só que coisa muito interessante a pirâmide a pirâmide número 3 que traz a pirita que é exatamente uma pedra que trabalha a frequência né da prosperidade financeira ela tá na frequência do amor então isso é muito isso tem um isso tem um simbolismo muito grande né a gente perceber é todo esse todo esse contexto né e aí né é foi exatamente essa semana é tem uma das lives que eu fiz é que eu vou pedir para depois a minha equipe fazer alguns cortes né eu eu vou até passar essa live é como assim vou colocar vou pedir até para colocar como aula do rqc eu não posso colocar como obrigatória porque o curso na verdade eu sou professor de pessoas livres mentor de pessoas livres não posso obrigar ninguém a fazer nada mas essas essas aulas eu dei algumas aulas com um nível de inspiração é assim de um entusiasmo alguma coisa como se eu tivesse conseguido é juntar as peças de um quebra-cabeça dentro de mim é e aquilo me trouxe uma alegria tão grande de perceber é eu me percebi é fazendo mudanças é da compreensão da realidade assim fazendo mudanças assim no meu dia eu percebendo os meus pensamentos e eu estava exatamente percebendo o que não era amor dentro de mim é eu comecei a perceber o que não era amor é o que era medo o que era uma coisa depois isso aqui não isso aqui não está me puxando para baixo isso aqui não me faz bem então é como se eu percebi que eu tinha eu tinha criado eu tinha criado algo para mim né eu tinha criado algo é uma compreensão né que estava conseguindo me trazer uma clareza e eu fazer mudanças rápidas de conexões neurais de forma que eu estava conseguindo fazer mudanças epigenéticas não num intervalo de tempo muito curto né então eu comecei a perceber exatamente que algo eu estava acessando uma compreensão né de tudo que eu estudei né e aí eu comecei a a a ter uma frase desse livro aqui que eu já li quatro vezes essa semana e tudo começou com essa frase porque eu tava caminhando né eu estava caminhando e me veio assim site leia a frase da canda esperte né no na aula né e a frase eu vou ler de novo né preste atenção bem direitinho mesmo quem já viu quatro vezes né preste bem atenção esse livro eu escrevi em 2017 publiquei em 2017 é um best-seller quem não tem esse livro também eu recomendo que que tenha né não sei se a laís já tá a gente tá por aí mônica se você tiver o link do livro coloca aí para o pessoal para que eles possam é ter esse livro é muito precioso e ele e esse capítulo do livro né e esse capítulo do livro eu juro para vocês quem me conhece sabe que eu não sou de contar histórias falsas né eu mais falo eu não lembrava que eu tinha escrito um livro com título é um capítulo com título reprograma-se então esse capítulo quatro do meu livro chama-se reprograma-se e ali eu vi que tinha o germe daí que ser né tá tudo ali tá tudo ali a reprogramação depois tem um capítulo que eu falo da ciência da abundância né tá tudo ali tá tudo ali falando da relação com dinheiro tudo que eu falo para vocês tá tudo ali tá tudo tá tudo cientificamente mostrado comprovado passagens bíblicas passagens de várias tradições espirituais do taoísmo do budismo então tá tudo ali né então é como se eu fosse eu venho me montando no quebra-cabeças né eu venho no processo de montagem de um quebra-cabeça de mim mesmo onde assim é onde eu tenho clarões percepções assim é digamos visionárias né onde eu onde eu acesso compreensões assim disruptivas é e claro em função em função em função de tanta coisa que eu faço é às vezes eu me despeço né é como se eu me despeçasse mas eu continuo caminhando né eu continuo caminhando e à medida que eu vou caminhando eu vou estudando cada vez mais né é cada vez mais no sentido de buscar uma compreensão é uma vez minha filha me perguntou né naquele período da pandemia aquela atenção toda né e eu falando para ela de minha filha olha eu eu não eu não eu tenho eu tenho algo dentro de mim é tem algo dentro de mim que eu ainda não eu não tô satisfeito né eu quero encontrar algo eu quero encontrar algo que consiga ser um divisor de águas coisas assim na vida das pessoas de uma forma que elas nunca possam é elas possam se conectar o que tem valor mesmo e olha que eu já tenho um trabalho que impacta a vida de muitas pessoas mas assim tinha algo dentro de mim que dizer tá faltando algo né tá faltando algo para você ainda e tá faltando algo para o seu trabalho né e eu tinha essa consciência mas eu mas a minha consciência era uma consciência de muita integridade dizer era assim eu quero eu quero dominar a ciência do propósito eu quero dominar a ciência do amor eu quero dominar a ciência da cura né é para que é eu possa ajudar as pessoas a se libertarem das suas dores e eu mesmo libertar das minhas dores porque tinha coisa que eu não sabia como sair enredamentos familiares coisas subconscientes que eu sentia que eu eu poderia ir muito mais além né então eu tinha essa consciência é como se eu tinha algo dentro de mim que clamava é por uma por um movimento maior né para assim dizer olha é eu quero ser um agente de transformação né grandioso né eu quero eu quero eu quero é que o meu brilho né a minha inspiração a minha inteligência né ela possa servir de inspiração para que as pessoas possam acessar o seu brilho a sua inteligência a sua sabedoria né assim isso não é uma propriedade minha eu acessei tudo isso mas assim eu já fui uma pessoa uma pessoa que vivi em situações muito miseráveis assim é digamos de baixa autoestima de muito sofrimento de muita reclamação de muita queixa então assim nem sempre fui assim é então eu tive nos patamares inferiores eu sei o que é isso eu sei o que é o meu sofrimento passei mais de 20 anos uma medicamento químico né revoltado com meus pais ali aquela coisa né com raiva ali né e só que a vida foi me levando foi me conduzindo para uma compreensão tal né que eu fui me desafiando também e nunca parei de estudar e nunca parei de me colocar a serviço do bem né mesmo mesmo quando eu não tinha a compreensão adequada mesmo quando a vida me dava alguns percalços né e eu percebia que isso fazia parte de uma construção que eu tinha feito então eu passei a assumir a responsabilidade total pela minha vida né mas eu não sabia muitas vezes como me desvencilhar de algumas coisas eu tinha uma época da minha vida meu pai era muito autoritário né meu pai era muito autoritário então meu pai assim era uma pessoa que você chegava em casa a casa tinha parava quando ele ele buzinava o carro lá na esquina a gente tinha que arrumar a casa minha mãe dizia pelo seu pai tá chegando era aquela coisa ele era era perfeccionista era detalhista e era muito autoritário então eu é eu tinha uma sombra né como se eu tivesse sendo vigiado eu tinha eu às vezes tinha uma sensação que meu pai era meu pai me vigiando onde eu estava ele tava ele tava com um olhar para me vigiar né para dizer se eu tava era a forma dele me amar né mas aquilo me sufocava então eu passei uma época e não faz muito tempo isso viu gente é assim é como se de vez em quando umas coisas que eu me sentia desconfortável é como se eu tivesse sendo vigiado né aí eu dizer meu meu Deus o que é isso né aí eu percebi que era meu pai que era sombra dele né e e aí eu fui dialogando comigo com as minhas células aí eu consegui superar isso mas assim é uma coisa muito esquisita assim você tá com um programa dentro de você acionado né que está no seu corpo que aquilo me incomodava e cada vez que me incomodava que eu me chateava que me revoltava né que reclamava né mas eu me impregnava daquilo minhas células ficavam aprendendo aquela aquele medo aquela aquele sentimento de cesseamento né então assim é e aí eu é tudo isso foi me levando a essa a essa compreensão assim mas como é que eu como é que eu mudo né como é que eu mudo esse jogo é como é que eu posso então é se eu tenho se eu carrego isso do meu pai é que eu estou lembrando eu demorei muito tempo para lembrar só vim só vim entender isso na fase adulta da minha vida eu passei muito tempo me sentindo desconfortável chegar no ambiente parecer que eu tava sendo vigiado por alguém alguém tava me julgando alguém tava me olhando então eu ficava ali meio esquisito meio desconfiado entendeu então eu fiquei eu comecei a imaginar e o que eu não lembro e o que eu não tenho nem ideia é que aconteceu na minha vida e que me esqueceu né que me podou né o que é isso que eu o que é que está acontecendo quem sou eu né quem sou eu aí eu percebi que eu não sabia quem era eu né na verdade eu eu estou nesse movimento de descobrir quem sou eu né é você tem esse sentimento né zê então eu percebi que tinha muita coisa né e e essa semana quando eu comecei a fazer esses downloads nessas coisas começaram a acelerar na minha cabeça né e eu estudando né estudando da epigenética estudando neurociência eu estou sempre estudando eu tô sempre eu tô sempre estudando pessoas que sabem mais do que eu é que tem conhecimentos avançados né claro que muitas das pessoas já estou mais ou menos no nível deles né alguns eu consigo até talvez me expressar melhor de uma linguagem até mais acessível mas são pessoas que eu que eu recomendo assim que são meus mentores é eu tô sempre buscando pessoas que são muito que estão no patamar muito elevado porque eu quero exatamente ter uma compreensão elevada que me traga liberdade né não quero nada que me traga um aprisionamento emocional que a liberdade e eu quero que as pessoas sejam livres as pessoas que estão perto de mim eu quero que as pessoas que estão perto de mim que elas prosperem elas aprendam a amar né elas aprendem a a a a se curar né é e essa questão da cura é uma coisa que eu já implantei um chip né eu quero é ou seja eu sou uma pessoa que não tomo medicamentos aproximadamente aproximadamente 30 anos sou uma pessoa que se eu tiver algum sintoma eu sei que vou me curar né eu já tenho um poder pessoal extraordinário em relação à minha saúde eu governo a minha saúde né mas eu precisava ter um domínio maior sobre as minhas emoções né é porque é foi aí exatamente essa questão que eu percebi né com esse com essa frase que eu vou ler de novo para vocês prestem bem atenção ó estamos constantemente ressoando com aquilo que já sabemos ser verdade estamos ressoando com aquilo que sabemos ser verdade tudo que você sente é filtrado junto com um gradiente de experiências e é com experiências e lembranças passadas que estão armazenadas em seus receptores não existe nenhuma realidade absoluta ou exterior gente isso aqui é de uma profundidade o que eles o que a canta esperto está dizendo essa senhora ela ela morreu cedo ali ganhar o prêmio nobel não tenho dúvida né ela descobriu os receptores opioides as moléculas da emoção né tem um livro inglês de molequilos de molequilos of emotion né é que é onde ela 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 traz aí essa visão da psiconeuro endócrino imunologia né os pensamentos em funcionar influenciando o sistema imune influenciando o sistema endócrino nosso sistema nervoso né mas ela tá dizendo que é tudo que você sente é filtrado junto com gradientes de experiências e lembranças passadas questão armazenada nos seus receptores não existe uma realidade externa absoluta ou externa então o que você está sentindo é algo que você processou no passado você está vivendo literalmente no passado o que você o que você acreditou tendo clareza ou não tendo discernimento ou não eles toparam seus receptores celulares e se você sentiu muita raiva se sentiu muita rejeição se sentiu muito medo se sentiu é sentimento de de culpa né de abandono né de traição é então essas essas memórias de abuso né abuso de toda a ordem né essas essas memórias né elas vieram é trazer essa é um muito obrigado é que a rafa me trazia aqui um presentinho de delícia obrigado né é então ela veio trazer exatamente essa essa perspectiva de que é os receptores celulares eles estão ali a receber química das suas emoções e o que são as emoções são exatamente as experiências o resultado químico das suas experiências então quanto mais intensa foi suas emoções no passado esse medo que eu tinha de me sentir vigiado lá pelo meu pai era uma emoção que eu tinha ficado com muita raiva daquilo muito chateado muito me sentia né ali meio que acuado quando eu tava perto dele que ele ficava ali vigiando o tempo todo né então é eu simplesmente ensinei as minhas células algo que ela simplesmente disseram bom ele gosta disso né ele tá mandando esse negócio aqui para mim todo dia então a vida dele vai ser pautada nesses nesses programas e as células quando elas pegam essa química o que elas fazem elas transformam essa química em proteína então imagine que você é um construtor de proteínas uma construtora de proteínas você está a cada segundo da sua vida construindo mais de 120 mil tipos de proteínas e tudo tem a ver com aquilo que você pensa e ela conclui aquilo que você experimenta como realidade é a sua história sobre o que aconteceu olha só aquilo que você experimenta como realidade é a história você se acostumou a contar sobre o que aconteceu isso não significa que é verdade que é mentira é apenas a história entendeu então a grande questão é essa história que você contou para você e você conta todos os dias né é o que é que né o que de fato isso faz de bom para você essa história que você já como se acostumou a contar ela traz ela deixa você uma pessoa mais paciente ela deixa ela traz um sentimento de abundância ela traz um sentimento de alegria ela traz um sentimento de generosidade ela traz um sentimento de felicidade ela traz um sentimento de autocuidado né então essa é a questão principal ou esses ou esses essa verdade que você você dopou os seus receptores celulares ou elas lhe trazem medo ou elas lhe trazem insegurança né ou elas lhe trazem raiva ou elas lhe trazem impaciência né elas lhe trazem desejo compulsivo né elas trazem ira né tristeza culpa apatia vergonha entende então é exatamente isso então veja bem no momento que eu como que eu percebi é que aquilo né é e olha que eu escrevi esse livro em 2017 eu já tinha eu já tinha o insight que eu ao ler esse livro quando eu li o livro conexão mente corpo espírita eu fiquei encantado eu esquei esse livro todo esquei assim sublinhei meu deus do céu né depois eu li um livro do encontro da lailama com o maior neurocientista do mundo eu disse meu deus do céu isso aqui isso aqui isso aqui é magia isso aqui é milagre eu posso mudar minha vida completamente né e é como se eu estivesse nesse momento agora tudo aquilo que eu estudei né mergulhei pratiquei e desejei também que as pessoas que que convivem comigo os meus alunos e alunas todas as pessoas que se acreditam no nosso trabalho ou que se aproximam de alguma forma é é tudo aquilo é como se eu tivesse agora tendo uma um holofote assim na minha frente e dissesse cara né você pode de fato se curar de qualquer coisa você pode realmente isso que você acessou é algo que qualquer pessoa pode acessar então aí quando eu falo eu falo vocês sabem que eu falo muito da frase de jesus orai vigiai então orai ou seja mantenha-se no nível de tranquilidade né então vou dormir ontem eu fui dormir tarde né teve a live depois ainda fui estudar ver umas coisas que me chegaram é fui dormir mais de meia-noite né então eu vou dormir preciso dormir no estado de gratidão né no estado de paz e acordei sete horas da manhã já tava acordado cheio de energia e mais uma vez eu preciso me acordar no estado de paz e de gratidão né é e isso é comecei a a essa vigilância que eu sempre falo para vocês eu comecei a perceber que isso é algo que nós podemos efetivar na nossa vida e nós podemos viver um processo de mudança interior né epigenética onde nós precisamos é reensinar é criar um novo destino para gente criar uma nova vida né e a grande e a grande o único obstáculo para isso é exatamente o que você criou no passado é você ter consciência desse processo é ter consciência que você você foi programado para não dar certo e você nós passamos a vida toda muito focada muito focada naquilo que não deu certo né a medicina ensina sobre doença a psicologia sobre doença depois é que surgiu a psicologia positiva que eu já comecei a trabalhar com psicologia positiva mesmo sem saber o que era né quando eu conheci a psicologia positiva já trabalhava psicologia positiva eu comecei a olhar as pessoas que davam certo e aí eu fui vendo que tinha algo por trás é desse desse processo né e e das pessoas né e aí fui fui estudando meus processos de auto cura as minhas realizações as coisas que eu fiz né as coisas que eu fiz e consegui fazer acontecer na minha vida e eram eram coisas que eu ia para um para um lugar né eu ia para um lugar de é de uma confiança né é intensa né de que eu era capaz de fazer aquilo né e eu não precisava não pedi ajuda não é que não precisasse de ajuda tinha mas eu assim não ficava esperando que alguém um político fosse me ajudar alguém eu digo não vou isso vai acontecer né então eu percebi que eu eu criei uma metodologia que ela precisa apenas ser é de ajustes né de ajustes que é para que para que cada pessoa possa utilizar isso né e aí foi assim foi dessa forma que a erriquecer chegou para nós é então é que se ela vem ela vem assim no bojo de um processo é de um processo que vem é empurrar acelerar é essa compreensão então eu acredito que o que eu acessei essa semana ele tem a ver com a com a eqc e o fato de eu ter dado de presente essas pedras essas organites estão no paranormal foi algo que me ajudou a receber pedras novas e organites novas e fazer essa medição ao vivo é e chegar é nesse momento que eu tive essa esse clarão de percepção que nós chegamos né nós agora vamos entregar para os nossos nossas embaixadoras né e quem for fazer o nível 3 nós vamos entregar agora um legado de amor né e o grande segredo que eu queria exatamente trazer para vocês é exatamente é isso aqui né é o amor né é exatamente o amor então o sentimento do amor é interessante que vocês quem tem um livro do david hawkes né que vocês leiam o ele tem um capítulo falando do amor tanto no livro deixa aí como no nível é poder versus força dele detalha então o amor é um estilo de vida eu escolho eu escolho viver na amorosidade eu escolho ter um bom coração eu escolho é me alegrar com a felicidade do outro eu escolho não julgar né ou seja eu escolho viver uma vida extraordinária eu escolho é amar os meus inimigos as pessoas que eu não gosto porque eu quero que as pessoas as pessoas as pessoas mais estúpidas intelectualmente emocionalmente eu escolho eu escolho amar essas pessoas porque eu quero que essas pessoas evoluam também né eu quero que essas pessoas sejam pessoas melhores porque o mundo vai ficar melhor cada pessoa que se transforma ele reverbera no mundo então assim o amor é algo que é um é uma é uma consciência onde você passa a agir no mundo de maneira consciente e quando você catalisa essa energia né você vai ter um nível de comunicação com as suas células né de forma que você vai poder agora né à medida que você reverbera isso dentro de você né você pode se curar de fato de qualquer coisa é então o fato de eu ter conseguido é me libertar completamente das doenças tem a ver com amor minha gente eu não sabia que eu estava na frequência do amor porque simplesmente eu eu nunca eu nem me preocupava com eu nem me preocupava em saber então você sabe quando é que eu descobri que eu estava na frequência do amor quando eu encontrei a Eveline pela primeira segunda vez que ela foi participar do evento imersão é quântica na floresta eu acho que a Fátima talvez esteja aqui ela estava lá né e a Eveline fez a medição minha ali publicamente para todo mundo e eu era a única pessoa que estava na frequência do amor e eu estava ali transbordando o amor né levando as pessoas para se curarem dentro da mata levando fazendo algo algo disruptivo né trazendo um conhecimento que era a medicina da floresta aquilo que eu ensinei no meu livro o poder da autocura né e foi ali que eu exatamente é eu percebi que na minha vida né eu percebi que minha vida toda eu tinha é me dedicado e em um determinado momento específico da minha vida quando eu comecei a fazer prática de meditação foi quando eu comecei a sair é deixei de beber deixei de fumar né eu já fazer tudo isso muito pouco mas assim me libertei completamente e me libertei completamente de dependência química de medicamento e disse para mim mesmo eu sou capaz de me curar de qualquer coisa né eu sou capaz de me curar de qualquer coisa né e eu exercito isso com a naturalidade e com a autoconfiança assim uma coisa né é como se eu dizer essa 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 expansão que eu tive no meu coração ela permite ele permitiu que eu não mais me agredisse é o amor é uma camada ele gera uma camada de auto proteção que desde então eu cuido cada vez melhor de mim eu cuido cada vez melhor das minhas células só que eu ainda não tinha a clareza completa de como me libertar de emoções tóxicas que eu é que eu nutri quando sofri bullying quando quando criança é que é tinha um comportamento de baixa autoestima né de auto rejeição de não gostar de meu de mim do meu corpo é enfim de coisas de palavras que coisas que eu sofri bullying eu levei aquilo levei para um nível de de alta agressão né quando você acredita em alguma coisa quando você se incomoda com alguma coisa que uma pessoa fala de você você compra aquilo né você deixa que o outro invadir o seu espaço então durante muito tempo eu eu não sabia como me proteger né eu não sabia como me proteger e aconteceu muitas vezes exatamente por eu sou uma pessoa muito desde cedo muito estudioso então é nem sempre encontrava com quem conversar né então às vezes eu sofria algum tipo de bullying também né e eu passei a me comportar muitas vezes para ser aceito de uma forma menor do que o que eu era né então eu comecei a me diminuir para poder ficar na normalidade para dizer não não sei não quero incomodar as pessoas medíocres então eu vou ficar aqui me comportar assim sem que as pessoas saibam que eu sou então assim isso é interessante né porque tudo isso é um programa né e tudo isso é um programa é e aí hoje eu comecei a perceber que eu perceber que eu poderia é tudo isso que eu vi todos esses programinhas que eu ensinei é para minha célula é para minha célula eu posso é olha só eu posso realmente me né eu posso me reinventar completamente eu posso ser uma pessoa completamente extraordinária né eu posso exatamente é é viver viver uma vida extraordinária é de maneira consciente é cuidando bem de mim e e eu só preciso disso confiar naquilo que eu sei né e ficar atento vigilante a todo tipo de lixo que eu acumulei ao longo da minha vida é e agora exatamente com a possibilidade da reprogramação quântica celular né é é nós estamos diante de uma ferramenta que tem esse poder de transformar a vida de uma pessoa durante um atendimento né então é deixa eu ver aqui o que é que algumas pessoas perguntaram ali disse o primeiro pilar para mudança é a decisão então você poderia abordar essa esse tema sim você precisa tomar uma decisão né é você precisa decidir né tomar essa decisão mesmo que você não saiba o caminho a seguir mas é uma decisão dizer olha eu tô me maltratando eu tô tomando muito remédio eu tô com depressão eu tô com ansiedade eu tô infeliz né eu não sei ganhar dinheiro eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro tem dificuldade nos relacionamentos então assim você tem que tomar uma decisão dizer deve ter um lugar melhor do que o que eu estou vivendo hoje então isso é uma decisão né isso é uma decisão e aí você precisa ir está próximo né por isso que eu estou sempre próximo dos mentores por isso que eu também tenho o dom de mentorar pessoas né e é um dos trabalhos que eu mais amo fazer que é exatamente trazer todo esse conhecimento né só que eu quando eu tô na mentoria eu tô ali dois a dois é um a um é eu acompanho a pessoa no passo a passo então eu posso ajudar hoje mesmo eu tava passando o teste dos dois sabotadores para três novas mentoradas minha né uma delas uma médica psiquiatra então eu tava trazendo né outra pessoa do portugal e outra pessoa também uma terapeuta nossa também já faz o rqc então assim trazer para essas pessoas trazer essa possa potencialidade imagine que né que agora no rqc3 a as meninas e os meninos que vão fazer o rqc3 vocês agora passem a ter vocês vão receber na mão de vocês a frequência do amor não tem mais como voltar atrás não gente quando você chega na mão quando você recebe o amor né e você percebe o poder que ele tem não faz sentido mais voltar atrás entendeu porque tudo fica muito pequeno é tudo fica muito fútil muito né é você que você agora vai se acostumar a pensar grande a ser uma pessoa grande é então por isso que a gente tava ali sempre vem dizendo olha vem coisa aí que eu não tô nem sabendo o que é mas assim a gente tem que se preparar porque a energia muito intensa é muito intensa e a gente tá nesse processo entrar nesse processo de autocuidado de autocuidado de autocuidado e aí começou a vir né como eu tenho um canal de intuitivo meu canal mediúnico eu não vejo nem nem escuto voz nem nada mas eu eu capto as frequências né cada vez eu estudo tem coisa que eu vou lá tem um livro ali tem um vídeo que é para ouvir alguma coisa quando eu vejo aquilo abre um clarão na minha cabeça né eu tenho capacidade de síntese né então é isso né é isso né frequência do amor né quem vai para o nível 2 frequência da aceitação então na frequência da aceitação 350 segundo hawkes é o portal para o amor é exatamente quando você sai completamente do julgamento você simplesmente diz não eu não tô aqui para estar reclamando da vida mas chega não é aceitação não é resignação é simplesmente você diz não do jeito que vier tá bom eu quero saber o que é que eu preciso aprender para ir além do que eu estou vivendo né e aqui você tem a neutralidade então a enriquecer né com essa o que aconteceu o fato de eu ter dado de presente as três é as três pirâmides fez com que a gente recebesse de presente de volta novas pirâmides potencializadas com essa energia da nova por isso que eu venho falando para vocês a nova geração rqc né eu venho fiz várias aulas gratuitas para os alunos dizendo gente vem coisa aí é uma nova vibração é algo que vem nos convidando né para uma visão mais disruptiva né para para essa para uma conexão maior para uma compreensão maior das coisas né e eu quero eu quero é eu quero antes de abrir aqui para perguntas para vocês né eu quero mostrar né deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui o amor nos deixa largar muitas coisas quando temos coragem nos enfrentar interiormente e deixando nos amar e amar principalmente as pessoas que não amamos o suficiente ainda ficamos vigilantes porque Deus nos ama a senhora sem a decisão depende de mim largamos os medicamentos já fiz mais de um mês e deu certo com certeza não você pode fazer você pode fazer o que eu fiz pode fazer melhor eu já tenho aí próximo de 30 anos então nesses nesses 30 anos eu conto nos dedos até mesmo quando eu tinha crises de falta de ar né eu comecei a usar aqueles aqueles medicamentos né é para fazer para fazer nebulização eu fazia com era para usar dez gotas eu usava uma gota né eu usava com óleo essencial então eu comecei a usar homeopaticamente essas coisas e funcionava né e depois eu fui tirando e usando só olhos essenciais né então eu já fui aqui modulando né é o modulando esses processos é flávio logo posso comprar apenas as órgãos e pode aproveita que está com 30 por cento de desconto até o próximo domingo lá isso coloca aí o link da da do grupo das órgãos e que lá você se informa né tem todas as órgãos e só o sabonete quântico você pode adquirir é eu tô aqui ó meu meu pingente que a vinte e quatro agora eu tô com a vinte e quatro horas né nem para tomar banho eu tiro mais ele né você tem um coração esse coração aqui para trabalhar o amor próprio ele é muito poderoso é quartzo rosa dois símbolos da questão e dois tem o coração aura do amor né é que tá ligado ao rqc1 teve uma pessoa que perguntou se poderia ser cumprir com a pedra da lua pode é só você 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 pedir fazer o pedido com pedra da lua que a gente pede para o artesão né então tem os pingentes né tem pingente tem os pingente pequeno né tem tem o pingente rafinha né que homenagem a filha de eveline que ela adora esse pingente né pequenininho mas é uma potência né ele tem uma potência de energia muito grande né tem o pingente médio né tem três tipos de pingente né tem é uma família né é uma família surpreendente essa família tem um pêndulo do nível dois né então você tem a tem o sabonete do nível um então tem a família completa né vou pedir a nossa equipe você coloca aí e aproveita essa essa mega promoção tem um porta copos para você botar a sua água né botar os enfim tudo que você quiser aumentar a nossa água mineral aqui ela 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 permanentemente né e tem a por exemplo a fátima não sei se a fátima tá aí na próxima semana ela vai fazer uma live comigo ela colocou duas orgulhos ela colocou duas orgulhos em cima de uma jarra de água lá com quatro litros de água é coberta num pote e em 12 horas a orgulho transferiu a potência total para a água gente então isso é uma coisa extraordinária ela vem fazendo experiências com marido dela incríveis né e aí você vai tomar uma água turbinada que é o que a gente faz aqui em casa a nossa água toda alimentação da maite é tudo com orgulhos em cima né tudo tudo que a gente vai fazer uma comida dela é com os orgulhos em cima da pessoa se pode se pode potencializar né é ela ela eles olha tá indicando alguns livros o greg brady eu gosto muito também conheço ele muito bem né é um entra aqui ó na lojinha na lojinha quântica lá isso coloca o pessoal dentro do grupo vive da dos orgulhos porque na lojinha a pessoa se ela não tiver no grupo ela se perde lá bota também um grupo isso perfeito o grupo da zona porque eu sei dentro do grupo você tem uma dúvida sobre sobre o o o o o o o o tipo de é as pessoas lá me fazem muitas perguntas é o é que ser um é que ser dois né qual é a diferença então lá dentro do grupo eu posso responder se você for para a lojinha né eu não consigo você vai se perder lá e se você tiver alguma dúvida lá na lojinha ninguém tem para responder mas dentro do grupo a gente tá lá eu tô lá com minha equipe a pelinha tá lá é a a orgulho de pirâmide mordelo nubia é a do amor é todas essas essas pirâmides agora são modelo nubia você pode adquirir a modelo a modelo kelps também tem lá no tem na lojinha viu gente a modelo kelps a gente não deixou a gente agora tivemos esse chamado para usar a nubia é uma pirâmide maior né ela em termos de tamanho veja que ela é uma pirâmide de um tamanho maior né é mais verticalizada né é preciso lavar e colocar no sol não precisa não ela é alto limpante você não precisa fazer nada com sua pirâmide você só deixar ela ela que tinha lá perto de você não é se quiser eu raramente lava mesmo minhas orgulhos realmente nem me preocupo com isso né agora que eu tô com esse permanentemente com esse pingente eu tomo bem com ele mas não há necessidade é ele alto limpante energeticamente né eu nunca me preocupei assim de tá lavando nada não claro o sabonete você pode levar para o banheiro e usar ele até mesmo no banho né no início eu fazia muito isso né então é eu vou mostrar para vocês eu vou pedir aqui a mônica é se você conseguiu subir os vídeos vou pedir para vocês verem o que que aconteceu essa semana eu tava exatamente vendo gente se a gente ficar olhando o que aconteceu essa semana é e vai acontecer ainda a partir de amanhã nós vamos ter quatro lives nós nós vimos várias pessoas se curando em uma situação a gente viu pessoas que chegavam em prantos e saíam felizes em êxtase havia muita transformação então significa que nós temos algo né ao que tem um poder transformador tem um poder curativo tem um poder regenerador numa velocidade espantosa né então assim a rqc de repente algo é um é algo que nós mostra o quanto nós estamos num momento espetacular da humanidade para gente ter algo tão poderoso porque gente nenhuma dessas pessoas que foram atendidas eu conheço não sei quem é não sei quem ninguém conhece as embaixadoras não conheciam também são pessoas que chegam e a gente a gente normalmente a gente orienta quando a gente vai fazer um atendimento ao vivo a gente programa o nosso pêndulo para ser um caso complexo a gente não gosta de atender coisa não então quando a linha de dente aqui tô com uma encravada não assim isso não é uma coisa que é um exemplo a gente quer pegar um caso grave é um caso que impacte né para exatamente é o desafio que a gente precisa viver é a prova dos nove a gente precisa mostrar publicamente por uma pessoa que não sabe quem é nós não conhecemos nós colocamos ali um é um formulário as pessoas preenchem conta sua história a gente manda para as embaixadoras também não sabe quem são as pessoas elas escolhem radiestesicamente ou a gente escolhe na hora quando às vezes não consegue encontrar pessoa entendeu e aí a gente tem essa oportunidade de atender um ser humano que está com depressão e está com ansiedade e essa pessoa em um atendimento ela faz isso ela ela vai para um outro lugar né claro que a responsabilidade da continuidade é dela se ela vai continuar investindo porque o que acontece quando ela sai dali quando você faz um curso e você não tem uma base de convivência é que que ajuda você ter sustentação é muito comum que a maioria das pessoas fazem qualquer coisa e logo depois elas voltam para o problema o programa de auto sabotagem porque elas começam a voltar contar a mesma história para as células elas começam a repetir a mesma historinha e se ela repete a mesma historinha e se elas começam a fabricar mesmo proteína e se começa a fabricar mesmo proteína ela fica exatamente vivendo no passado né se você vive no passado você transforma o seu futuro no seu passado e a sua vida é da volta em círculo é você ficar circulando aí e aí você vai adoecer né muitas vezes você tá fabricando proteínas doentes fracas você vai adoecer e quando você adoece você em vez de aprender né você em vez de elevar o seu nível de consciência é exatamente o que nós estamos possibilitando né então é você vai ficar se intoxicando com medicamentos como a gente atendeu ontem a a senhora que foi atendida ontem lá de são paulo ela tá 30 anos com depressão ela nem sabia que tinha depressão ela viveu tomando remédio 30 anos e nunca melhorou 30 anos 30 anos de agressão então você imagine quantas camadas de limpeza uma pessoa dessa tem né e quando e a dificuldade que às vezes a pessoa tem ela às vezes está dentro de oportunidade mas ela não consegue ter ação ela não tem um também um paulo que a gente entendeu na é que tava na frequência da apatia então a pessoa da frequência da apatia ele tem que ter muito cuidado porque ele vai a gente deixou ele na na frequência do orgulho né sobre os 125 pontos uma coisa absurda né mas se a pessoa voltar para o mesmo ambiente que ele está e o ambiente mental e emocional que acontece ele vai terminar espiralando de novo para baixo entendeu que é exatamente por isso que a maioria das pessoas passa a vida toda e só sobe pouco mais de cinco pontos na escala da consciência então a enriquecer é essa possibilidade verdade né eu vou eu vou pedir Mônica você tá com os vídeos aí você pode colocar aí são vídeos curtinhos eu quero apenas que você olhe para as pessoas e perceba foi que aconteceu com essa pessoa a gente pegou só um pedacinho da transformação no final para você perceber o que aconteceu olha eu perdi a mamãe faz um ano ela morou comigo a vida inteira foi uma morte extremamente repentina eu acho que foi eu cuidava dela mas ela cuidava mais de mim e eu tenho 60 anos a última pergunta que ela me fez foi na UTI e eu tenho uma dor insuportável e eu tenho uma dor insuportável a vida para mim não faz sentido mais esse momento realmente que bom que você tá aqui muito feliz porque a gente precisa olhar para você né precisa de trazer essa chama da alegria de novo voltar a viver porque você continua viva aqui nessa experiência né então quando você estiver aqui vamos fazer isso da forma mais leve prazerosa possível hoje nós vamos trabalhar isso com enriquecer vamos trazer uma ferramenta para você a partir de agora nós vamos fazer a primeira parte do atendimento que é uma meditação essa meditação toda essa dor que você está sentindo esse sofrimento pelo qual você está passando ela está energeticamente alojada nos seus três primeiros centros energéticos e chakras você conhece os chakras? mais ou menos ao longo da vida nós acumulamos sofrimento então tudo isso vai se acumulando nos três primeiros chakras quanto mais tempo você dedica para olhar, colocar sua energia na dor mais esses chakras vão se desorganizando eles comprometem o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso tá? e o seu campo eletromagnético, nós temos um campo eletromagnético de 3 metros em torno de nós ele vai se enfraquecendo, entendeu? então o seu magnetismo pessoal, ele vai se comprometendo você mais a gente sofre, mais sofre é sofrimento a gente atrai vamos começar então as pessoas de casa pratiquem a meditação uma vibração do amor e conectada com a neta leve bem leve pronta, mas um bem-estar um bem-estar todos os chakras estão alinhados então foi de 5.550 para 9.120 quase dobro que maravilha amém que bem são e aqui no final do golo e foi para o meio da naturalidade então passou a coragem e está no meio da naturalidade amém amém obrigada 75 pontos o salto aí na consciência viu a mente meu Deus do céu amém a maioria das pessoas passa a vida toda para subir 5 pontos um pouco mais de 5 pontos você subiu 75 nesse atendimento é uma outra pessoa que bem são é uma glória isso retorna em saúde e alegria a vocês muito obrigada muito obrigada muito obrigada alegria é a nossa por isso que quando alguém decide se curar alguém decide aprender uma coisa nova de alguma forma todo mundo se impacta né sim exatamente amém as pessoas estão falando mudou né eu que agradeço as pessoas se solidarizando vão dando muitas mensagens aqui bonitas sim você parece outra pessoa com certeza graças a Deus obrigada obrigada a vocês por tudo isso é uma benção é uma benção com certeza é uma benção eu só tenho gratidão já me sinto outra pessoa e quero continuar nesse caminho só agradecimento estou emocionada muito obrigada o que aconteceu com essa senhora com a querida Anete né o que movimento aconteceu dentro dela o que aconteceu com suas células com a sua que mudança emocional foi essa que ela passou gente a mulher estava em prantos né estava foi o doutor foi um médico né que nos segue também né o Lorival que teve até no Carnaval Coente que pediu pelo amor de Deus que a gente atendesse falou com Laís Laís essa pessoa está prezando ela está estava a ponto de tirar a vida ela não tinha mais sentido para a vida o que foi que aconteceu com a Anete né então é isso que nós queremos trazer para vocês né esses milagres que a RQC promove isso no atendimento ali 40 minutos de atendimento aproximadamente né coloca aí o outro vídeo né esse foi o mais longo os outros são bem curtinhos só para vocês verem esse que tem algo que está acontecendo né dentro da pessoa né que essa técnica ela mobiliza uma energia que é algo assim quase que inexplicável estava em 5.740 a gente 8.010 de uma visão racional mecanicista né a gente consegue explicar direitinho tudo o que está acontecendo porque quando a gente dá um puxão você pode colocar o outro aí é Mônica normal eu até indico para que a pessoa se puder te dá um puxilinho quando a gente faz alguma técnica que tenha esse puxão você vai acordar com uma compreensão muito legal você estava aqui vamos lá início início eu estava no início do orgulho e foi para o final da coragem tá deixa eu chegar mais pertinho aqui ó estava no início do orgulho e foi para o final da coragem eu já chorei esses dias não não está escrito está certo tem que botar para fora agora eu estou melhor parecia que tinha alguém sentado em cima de mim nas costas no pescoço agora estou leve esse peso saiu né essa senhora ela estava tão ela estava dormindo quase que a gente não ia atender ela ela estava num sofrimento tão grande que ela estava dormindo eu já estava desistindo de atender foi quando ela saiu da equipe de escola ela estava dormindo porque ela estava exatamente muito pesada como ela disse estava com um peso nas costas e ela terminou leve no outro dia ela foi lá ao vivo agradecer que tinha dormido muito bem e que estava se sentindo muito bem então veja uma mudança também muito rápida muito rápida algo aconteceu dentro dela coloca mais um aí coloca mais um eu quero só que vocês percebam porque eu quero que vocês se inspirem a fazer essa mudança dentro de vocês saber que existe essa possibilidade se algo acontece assim em frações de segundos de minutos vamos lá não sei se sente muito melhor muito mais tranquila mas eu tinha muitos problemas de refluxo de gastritis recorrentes eu não sei se você percebeu eu tive muita ansia de vômito no processo acho que foi realmente a liberação dessa energia o acolhimento nossa foi maravilhoso e foi descendo assim no coração uma paz imensa muita gratidão por esse momento por essa oportunidade muitos movimentos podem acontecer que é a liberação é natural isso então essa sensação que tu teve até de ânsia de vômito tudo é limpeza porque aqui na Enriquecer a gente vai fazendo essas limpezas camada por camada vai purificando purificando para abrir espaço aqui para a nossa essência eu estava em 6.900 o nível de saúde mínimo é 6.500 então um pouquinho assim 6.900 e foi para 12.000 então subiu bastante 12.000 isso e 4 chakras estavam desequilibrados o terceiro que é o plexo solar então teve muita movimentação de muita coisa represada aí por isso das suas sensações o cardíaco também estava desequilibrado aqui o laríngeo e o frontal tá então agora os 7 chakras principais estão todos equilibrados você estava no fim do medo você subiu aqui nessa escala 75 pontos você saiu do medo e foi para o finalzinho do orgulho então você está minha querida bem pertinho adentrando aqui já a coragem e eu me senti muito emocionada durante o atendimento aqui mexida como a gente já falou até as sensações físicas de ânsia de vômito enjoo e expansão aqui dessa energia eu senti muito forte às vezes até queimando o coronário assim foi maravilhoso é como se eu realmente tivesse sido abraçada pela mãe quando você trouxe fiquei muito emocionada e aquilo parece que veio como um véu para retirar aquela ansiedade que eu estava e daí veio essa sensação de paz de calmaria foi maravilhoso não tem mais outra palavra para descrever uma ansiedade que também vai embora vai embora rapidamente a gente está com esse delay aí mas vocês estão conseguindo acompanhar que a pessoa está vivendo a Eveline chegou aqui que a pessoa ela passa ela sai de um estado para outro ela sai ali de um estado e o corpo dela começa a mobilizar energia de cura também um desconforto que você sente na verdade a mudança a mudança ela vai ela vai haver um desconforto então você precisa quando o desconforto chegar no seu corpo você vai precisar entender que você está se curando você está liberando toxinas seu corpo está se arrumando se reorganizando né coloca mais um aí Mônica vão sentindo esse e olhem para você e digam olha se essa pessoa se curou eu também posso me sinto em paz estou em paz que veio para mim uma memória que eu tinha até esquecido parece que a sensação da minha garganta veio nesse momento de reprogramação essa memória veio do nada agora e me fez sentir grata também por tudo por estar aqui né quem sabe não era nem para mim estar aqui nesse momento e eu fico muito feliz muito grata eu acho que vocês me revigoraram trouxeram para mim essa força que eu acho que eu precisava buscar de novo dentro de mim né lá do início quando eu decidi cuidar de pessoas eu acho que era isso que me faltava fora o curso que eu preciso estar nele também vou me inscrever vou acompanhar essa semana e toda a minha gratidão toda a minha gratidão por estar aqui hoje por ser escolhida por esse momento incrível incrível espero que muitas pessoas que estejam hoje na live possam ter sentido 10% do que eu senti pensando que não sei programar porque às vezes o que a gente está vivendo é uma coisa tão pequena em relação a lembrar o que lá atrás nos fez dar esse passo inicial né no início da aplicação você estava em 7,400 e você foi para 9,500 um bom salto no nível de saúde seus chakras estavam desalinhados e eles agora estão alinhados você estava na raiva você pulou para a coragem que é um nível de muita força essa menina é uma terapeuta e ela ela tem uma história que ela era irmã gêmea né então ela ela conseguiu se reconectar lá na imagem do quando estava no útero da mãe foi uma história lindíssima né quem puder depois veja a live toda no youtube coloca mais um aí só para que a gente vá são videozinhos curtos acho que deve estar chegando ao fim já cheguei na depressão tão profunda que os meus pensamentos era somente de desistir da vida eu não via absolutamente nada de direção eu não via uma esperança na minha vida eu estava em busca de uma terapia como que eu poderia fazer acessar o meu eu interior acessar a minha pessoa acessar minhas qualidades sair dessa depressão e aí eu fui acompanhando o professor Wallace Lima falando no instagram achei ele falando de reprogramação quântica celular isso me chamou a atenção comecei a assistir o instagram e eu vi o professor Wallace falando de reprogramação quântica celular e aí me chamou a atenção quando ele falou no nível de consciência quando ele começou a falar os programas quando ele falou de cada programa da vergonha da apatia cada um dele e falando o comportamento e aí eu me identifiquei falei pronto eu quero isso aí eu quero acessar essa reprogramação quântica celular porque se realmente acontecer essa transformação que está com a reprogramação eu vou ajudar as outras pessoas então eu me comprometi e é interessante que eu achava que eu estava na nossa no auge né assisti comprei o curso e comecei a fazer aí tem a primeira avaliação e a doutora Evelyn mediu o nível de consciência quando ela mediu o nível de consciência falou que eu estava na vergonha que é o nível mais baixo da consciência do comportamento que a pessoa tem pensamento de suicídio pensamento de desistir da vida eu falei exatamente eu estou exatamente nesse patamar detalhe e ela falou você é uma pessoa empoderada você é inteligente você precisa estar aqui você precisa estar em evidência estar se mostrando trabalhando não sei de que você trabalha e eu falei meu Deus jamais eu vou fazer isso ficar no público ficar no Youtube Instagram não imagina não vou fazer isso não porque eu estava aprisionada aprisionada pela vergonha mas a minha vontade o meu desejo foi muito grande e eu comecei a fazer a técnica comecei a me auto aplicar uma vez duas vezes três vezes e as cartazes gente foi muito forte foi forte demais que tinha hora que eu falei eu não vou conseguir mas o meu eu interior dizia assim vai você vai conseguir comecei a acessar vendo as minhas qualidades sentindo o meu potencial abrindo o campo sentindo a minha criatividade e a coisa foi se abrindo de uma tal forma que eu falei nossa e eu posso te dizer que hoje com a reprogramação quântica celular é outra transformação é uma mudança tão grande que só quem acessa é só quem sente sabe o poder a transformação mudança porque eu posso vivenciar estou cada dia vivenciando e hoje eu assumi que eu sou uma terapeuta de reprogramação quântica celular que eu estou pronta para ajudar as outras pessoas com essa técnica porque quem estava lá no fundo do poço na depressão todo momento eu falando que eu ia desistir da vida e hoje eu estou ajudando pessoas não desistir da vida que há possibilidade de você mudar a sua história isso é gratificante por isso que eu estou aqui junto com o professor Wallace bom a Zeta essa semana eu fui fazer uma live e tive a intuição de convidá-la para participar e ela deu mais uma vez um brilhante depoimento que eu sempre peço para as embaixadoras conta a sua história como se fosse a primeira vez e ela sempre conta uma história mais requintada porque elas estão se transformando também então gente eu tive esse insight de fazer esse convite para vocês que estão aqui porque eu sei que muitas pessoas às vezes estão precisando de um empurrão estão precisando de um ânimo estão precisando de um ambiente estão precisando exatamente de se cercar de pessoas que já fizeram a jornada que estão fazendo a jornada que estão que transformaram a sua vida que mudaram a sua vida e não tem coisa mais linda do que a gente ver um ser humano em transformação não tem coisa mais linda do que a gente ver um ser humano se curando e o segredo que eu quis que eu quis trazer reforçar esse segredo que nem sempre é trazido com consistência é exatamente isso aí que ela está dizendo o amor é a cura é o amor a Zenate ela estava na frequência da vergonha como ela disse ela estava a ponto de tirar a vida ela em dois meses ela já foi para a frequência da razão praticando a enriquecer três vezes por dia e hoje a última vez que a Verena aferiu a Zenate ela estava na frequência do amor incondicional então isso é e aí uma pessoa que está aí se doando uma guerreira pagou a minha mentoria com atendimento com a RQC pagou o carnaval quântico com atendimento com a RQC então ela é aquela pessoa que não tinha dinheiro nem para comprar o meu livro o poder da autocura eu nem sabia disso ela revelou também recentemente quando ela nos reencontrou ela tinha me conhecido em 2015 mas ela tinha se distanciado então quando ela estava nesse processo ela revelou que não estava em condição de comprar nenhum livro comprou o livro comprou o RQC 1 comprou o RQC 2 comprou o carnaval quântico pagou a mentoria pagou com o seu próprio dinheiro com o resultado está fazendo a transição de carreira estou ajudando ela nessa transição de carreira então a gente vê exatamente esse renascimento de uma pessoa e aí quantos de vocês também podem estar vivendo um processo de sofrimento porque vocês estão continuam ensinando o sofrimento às suas células então aquilo que não é amor você precisa parar de nutrir as suas células e daqui a pouco vamos nos encontrar em São Paulo a Zê então a Zê vai ser aí vai fazer parte dessa turma histórica e aí vocês não sabem a alegria que eu vou ter porque no evento presencial eu entrego na mão da pessoa a pirâmide no caso do nível 2 quem vai fazer o nível 2 em São Paulo eu vou entregar na minha mão a Evelina fica sentada a pessoa fica na frente da Evelina eu entrego a pirâmide é um ritual que a gente cria claro quem faz reciclagem já tem a sua pirâmide mas pode me dar a pirâmide eu faço o ritual eu entrego a pirâmide de novo mas eu vou entregar uma pirâmide que está na frequência do amor eu vou estar entregando assim algo de uma preciosidade que eu não sei eu não tenho palavras mas sei que é algo que eu quero convidar vocês para ter esse estilo de vida porque como eu venho falando que nós temos um projeto de dominação mundial através do amor e muita coisa vai acontecer a partir de agora eu quero fazer três convites para vocês três três convites claro quem não leu meu livro ainda eu recomendo que leia esses livros também são referências foram feitos com muito amor com um conteúdo realmente muito inspirador tudo de mim eu coloquei nesses livros nos meus dez livros tem um pouco de mim ali com muita integridade sempre com essa vontade de levar para as pessoas essa transformação que eu vivi e que vivo eu sou um eterno aprendiz e que vocês terão a oportunidade amanhã eu não sei aqui aqui eu vi que tem vários alunos RQC tem algumas embaixadoras aqui também mas quem não se inscreveu no RQC veja isso como oportunidade amanhã à noite nós encerramos a inscrição para essa nossa turma e vamos trabalhar na preparação do evento que é na próxima semana já na próxima semana já vamos estar em São Paulo para o RQC nível 2 e o RQC nível 3 então amanhã à meia noite encerram as inscrições e aí eu recomendo a vocês que sintam no seu coração de repente é o cavalo passando seladinho e aí você tem essa oportunidade de montar lá dentro do grupo ontem eu tive esse site lá dentro do grupo da VIP RQC que são as pessoas que estão interessadas em fazer o treinamento vocês poderão escolher uma embaixadora que se você quiser escolher alguém ou simplesmente porque a gente tem já um roteiro onde cada pessoa ali que se interessa conversar com a embaixadora nossa equipe passa para a pessoa mas se você quiser escolher alguém para conversar então aproveite converse com uma dessas meninas e peçam todas terem suas dúvidas sobre o que elas vivenciaram sobre o que vocês podem vivenciar e quem já fez o nível 1 aproveite e converse também com as meninas a converse porque elas já estão elas já poderão trazer exatamente isso que elas estão vivendo para que a gente crie essa corrente maravilhosa então essa é a dica número 1 quem não se inscreveu ainda aproveite que o cavalo está passando selado e essa é uma oportunidade única para a sua vida não tenho dúvida não estou podendo agora vou adquirir adquira os faça o que for possível mas não fique parado não fique aí parado se você chegou até aqui você está tendo a possibilidade de começar a se movimentar em direção ao seu novo eu a uma nova personalidade que vai te levar para um novo destino você está querendo um novo destino está querendo mais saúde está querendo melhor relacionamento está querendo mais prosperidade financeira então você precisa pegar um barco que leve você para esse para esse novo destino e vai ter todo o nosso apoio aí também 4 e 5 de novembro 4 e 5 de novembro então Laís eu peço que você coloque aí o link do grupo VIP para as pessoas entrarem lá no grupo VIP da RQC e aí vocês podem lá pedir orientação quem quiser se inscrever já pode pedir o link diretamente também se você já tiver decidido se quiser escrever e aí você vai receber você vai receber exatamente você vai receber no nível 1 vai receber essa pirâmide vai receber também vai receber o seu pêndulo para fazer as suas medidas o pêndulo de Orgonite amanhã de manhã a gente vai mudar a gente vai mudar o vai mudar o bônus da Orgonite tá mas enfim você vai receber 3 egrégoras vai receber 5 egrégoras para a sua família então são uma quantidade são mais de 6 mil reais de bônus você vai receber também o workshop desde ser pobre que as pessoas estão pedindo e nós estamos mantendo também um atendimento de placa radiônica com a Eveline onde você vai trabalhar aquilo que é nesse momento mais importante para você escolha um tema marca com a Claudette Bergman para que você possa ser atendido por a Eveline e ganhar de presente esse atendimento de placa radiônica que é um atendimento também acelerador dia 9 e 8 de novembro nós vamos estar realizando o RQC Experience Day então Laís por favor não sei se a Laís está aí ou a Mônica ou é porque o meu celular está travado por favor vocês colocam aí o link do grupo VIP do RQC se tiver as meninas eu não sei se é que o meu computador está travado mas não estou vendo aqui os links então as embaixadoras que estão aí também poderão ajudar pode ser que esteja algum problema de travação então coloca o grupo VIP RQC para quem está aqui tanto quem é nível 1 quem é nível 2 quem é nível 1 nível 2 então está aí o grupo VIP RQC entra lá no grupo VIP e aí escolhe uma embaixadora para bater um papo se você já decidiu se inscrever já pede o link se inscreve eu quero conversar com o embaixador eu quero interagir quero conversar um pouco quero saber da experiência como é que foi o aprendizado dela aproveita porque as meninas estão aí cheias de energia cheias de vibração de amor para contribuir com esse processo de transição de vocês então 9 e 10 vai acontecer uma revolução eu não tenho dúvida que 9 e 10 de novembro as meninas estavam até perguntando não mas está muito próximo da dia eu digo gente quando eu faço as coisas eu não faço as coisas pensando no tempo o tempo para mim é relativo eu normalmente quando eu vou fazer algo eu valido energeticamente espiritualmente eu estava em Brasília num grande evento com o Érico Rocha me veio a ideia me veio o nome do evento me veio tudo eu fiz até uma copy escrevi até uma copy já sobre o evento logo já registrei o evento e aí o evento é em novembro é claro a gente poderia fazer daqui a seis meses mas daqui a seis meses é outra energia eu quero que em 9 e 10 de novembro seja um momento de plantar uma semente que vai 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 para o mundo a RQC vai para o mundo vocês embaixadoras tem esse portal aberto e aí a gente vai ter um momento intenso onde nós vamos pela primeira vez nós estamos inclusive encontrando buscando um lugar que seja bastante agradável se possível contato com a natureza para a gente ter esse momento de troca de imersão dois dias de imersão de cura é o meu sonho na verdade vamos fazer dois dias mas depois eu quero fazer quatro e meu sonho maior é fazer sete modelando o doutor o doutor Jorge Dispenza minha intenção é a gente fazer retiros de sete dias para pegar essas pessoas assim para você mostrar que é possível curar qualquer coisa mas em dois dias eu já vi em dois dias e meio que eu fazia o Covid-19 viajou para os sete países e eu vi muitas curas inclusive de médicos de uma médica lá em Los Angeles que curou-se assim estava com os dedos travados a base se curou na meditação eu já vi já acompanhei muitas curas né então esse só que a gente vai estar no coach quanto era eu sozinho manipulando essa energia trazendo conhecimentos muitos pratos meditação agora nós vamos ter uma egrégora muito poderosa uma egrégora muito poderosa nós vamos estar lá com as embaixadoras né e todos os alunos e alunas que quiserem participar a gente vai fazer rodas de cura vamos fazer egrégoras coletivas vamos trazer o conteúdo explicativo e a Evelina explicando o beabá da técnica tanto teoricamente cientificamente como na prática vamos ter roda de curas com as embaixadoras vamos ter embaixadoras fazendo palestras também então vai ser um algo assim né vai ser uma se preparem que vai ser algo para vocês né sair dali dizer meu Deus do céu é possível é possível ser feliz é possível se curar então esse é o sonho que a gente tem né não sei porque eu tenho entendido que será em outubro Rosana não é novembro é oito e nove de novembro é oito e nove de novembro quando vocês falaram lá que estava perto eu digo olha eu realmente quando eu a data eu validei a data né eu validei nove e dez de novembro eu validei a data eu validei o nome validei energeticamente se o evento era viável é viável né e assim é o primeiro evento então não vou esperar para o próximo ano não vou esperar outubro RQC3 é exatamente outubro RQC2 e RQC3 então nós vamos depois do RQC2 e RQC3 nós ainda vamos ter mais de um mês né com a energia de vocês embaixadoras com a energia do entusiasmo de todo mundo a gente vai levar é aquela coisa vai quem tem de ir né vai quem tem de ir é o chamado está sendo feito é aquela coisa né muitos são chamados poucos serão escolhidos e aí vai quem tem de ir eu quero exatamente independente do número de pessoas que vá eu acredito que vá um número de pessoas significativo já tem várias pessoas escritas inclusive né já temos várias pessoas escritas né sem a gente só divulgamos nessas lives não fizemos ainda nenhuma divulgação nem 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 impulsionamento nada só no boca a boca já tem várias pessoas escritas mas nós queremos exatamente que isso seja um marco né que isso seja um marco então eu vou pedir a vocês né ó está aqui ó Laís é interessante criar um grupo lá também né vamos criar um grupo VIP do Experiência Day mas você gente aqui você tem um link de compra já se você puder já adquirir adquira porque pode ser que de uma hora para outra essas vagas sumam né é limitada é um espaço físico não é online não é online tem evento online que a gente limita né em função do tipo de evento agora mesmo nessa mentoria que eu entrei com o Eric 50 pessoas não foram aceitas na mentoria quando eu vou também atender fazer uma entrevista com uma pessoa na mentoria eu não aceito qualquer pessoa então tem evento que a gente tem uma certa triagem né então esse evento vai ser um marco né ele é 697 já é um valor acessível para dois dias de evento né com duas egrégoras coletivas todo mundo vai ganhar já é acessível mas nós estamos dando 200 reais de desconto então você pode adquirir agora por 497 isso pode ser parcelado em até 12 vezes quem precisar de parcelamento em boleto parcelado também pode fazer tá claro que isso aí a gente vai boleto parcelado com as pessoas que a gente já já conhece que já são da nossa base então quem tiver essa necessidade pode fazer pode fazer essa inscrição então vamos vamos criar vai ser acredito que isso vai ser um marco um marco na história da ESCREC e do planeta nós vamos abrir o campo né pra voar cada vez mais alto levar isso aí que é a nossa missão de vida então é só você clica experiência daí faz a sua inscrição garante a sua vaga e vamos trabalhar junto e o terceiro convite é exatamente eu falei pras meninas né tive uma reunião com as embaixadoras que eu tenho ainda duas vagas de mentoria né pra preencher é e eu estou com várias aplicações mas como eu disse há né tem pessoas que eu já simplesmente não aceitei tem pessoas que eu ainda vou entrevistar então quem tiver interesse e aí você se inscrevendo na mentoria inclusive o pessoal do RQC será pra mim um prazer eu estou agora atendendo uma pessoa do RQC que já é aluna e estou atendendo duas né uma médica e outra também que já entraram no RQC por quê porque nessa semana especialmente agora nós resolvemos dar de presente o RQC pra quem fizer a mentoria e também uma mesa radiônica com a Eveline e também nove atendimentos na na igreja quântica de cura e também um atendimento comigo e a Eveline né e lá um monte de conteúdo todos os conteúdos muito poderosos congresso de sexualidade e relacionamento também você tem aí você tem aí o congresso de constelações familiares então são muitos conteúdos especiais então se você se preparar com esse conteúdo que eu dou na mentoria né e com esses com esse apoio que nós vamos dar então a mentoria agora eu estou deixando ela com um ano onde eu vou trabalhar a pessoa um ano no máximo um ano a gente vai acompanhar a pessoa vamos traçar um plano de realização se você estiver precisando de um metor eu estou preparado pra lhe ajudar em qualquer área né estou cada vez mais preparado me sinto cada vez mais preparado é um dos trabalhos que eu adoro fazer porque exatamente eu vejo eu estou fazendo mentoria estou dando mentoria a Ednalva a Zena T a Karina né a outras pessoas né que muitas delas vocês não conhecem tem enfim e essas pessoas eu posso acompanhar ali no dia no dia a dia e dar orientação e ver estar ali no passo a passo acompanhando dando oportunidade né por isso que eu dou oportunidade também as pessoas estou fazendo a mentoria que eu quero que elas se empoderem eu quero ver o movimento né estou estimulando elas a trabalhar a fazer lives mudar o posicionamento se apresentarem de forma empoderada entendeu então transição de carreira agora mesmo vou fazer a transição de uma carreira de uma médica não sei se ela está aqui então isso pra mim é um prazer estar podendo usar todo todo esse recurso que eu recebi essas bênçãos que eu recebo né todo esse conhecimento que eu recebo e poder ajudar no seu processo de aceleração que é o que eu faço estou fazendo duas mentorias agora e uma consultoria estou o tempo todo buscando aperfeiçoamento então eu sei que muitas pessoas não tem a ideia de como um mentor um mentor que tenha que tenha eficácia que tenha autoridade que tenha integridade como encurta o seu caminho como você pode levar a sua vida para um outro nível né então está aí a aplicação você se você se senteu esse chamado eu estou ainda com essas duas vagas abertas você pode clicar nesse link aí e fazer né e fazer isso aí ok a gente já está a gente já está terminando né e vamos dar as boas-vindas muita gente nova chegando é uma alegria para a gente lembrando que até amanhã às meia-noite você tem essa oportunidade eu vou abrir para dúvidas quem tem dúvidas levanta você pode clicar aqui nesse onde tem reagir nesse coraçãozinho se quiser falar comigo né se quiser levanta a mão ou se quiser fazer algum comentário né quem quiser falar fica à vontade eu vou abrir esse espaço para que vocês possam interagir né mas lembre-se é o amor né é exatamente o amor que vocês precisam se conectar esse é o grande segredo é tudo aquilo que não é amor você precisa simplesmente dizer não eu mereço coisa melhor eu mereço coisa melhor eu mereço coisa melhor se sinta merecedor para que o amor possa ser se transformar no seu estilo de vida ok dúvidas alguém quer fazer alguma pergunta ok ok Suzana grande abraço nos vemos daqui a pouco em São Paulo também com todas as mentoras alguém quer alguém aí o Experiência Day né Maria das Dores acabou de colocar aqui o link do Experiência Day é só clicar aí nesse link gente e garanta sua vaga venha viver um momento histórico esse vai ser o primeiro de muitos talvez a gente faça dois eventos deles por ano não sei ainda como será mas é possível que seja um em cada semestre mas esse vai ser o marco zero então vai ser algo muito especial né alguém quer fazer alguma pergunta alguém quer ter alguma dúvida e lembrem-se que vocês podem ir lá e podem colocar mais uma vez aí o link lá do grupo VIP quem quiser ter esse quem não se inscreveu ainda quer ter esse contato Maria da Graça também terá em São Paulo né Maria da Graça muito bom muito bom vai ser um vai ser um um vulcão assim né mas imagina que a temperatura vai ser muito alta de muita energia ok Maripê muito muito bem eu vou estar encerrando agora também eu ainda vou ainda vou fazer uma reunião com uma pessoa depois dessa live então é isso aí gente o recado está dado né levem o amor no coração né coloque o amor como um estilo de vida como algo que você merece para que você possa criar essa capa de proteção energética para que você possa ter uma vida com saúde para que você sobretudo tenha uma vida com sentido e que você se coloque a serviço dos seus dons aquilo que você tem um dom aquilo que você tem um talento se coloque a serviço porque você vai começar a entender o real sentido da abundância quando nós servimos minha vida tem sido né desde 2005 que eu fiz o primeiro o primeiro workshop nessa área o primeiro chamado que eu tive eu não parei minha vida só transborda minha vida só melhora só conheço cada vez pessoas melhores e tenho conseguido ajudar cada vez mais pessoas tá então uma boa noite para vocês tá e amanhã lembrando que nós temos voltamos com a live com as embaixadoras às 20 horas com a Jamaica fala aí meu opa que vai que vai estar trabalhando a Jamaica Falcão que vai estar que vai estar trabalhando é a questão da é uma pessoa que venceu e venciou também a ansiedade e o medo é uma vencedora também a Jamaica tem uma história linda e aí nós aguardamos vocês para dar continuidade até sexta-feira nós temos os encontros com as embaixadoras né vai ser lindo e até amanhã à noite você poderá se inscrever uma boa noite guardem no coração essa mensagem espero de alguma forma ter contribuído aí para trazer mais clareza para vocês nessa jornada evolutiva e vamos né vamos encher o nosso coração de amor e vamos expandir esse amor pelo mundo tchau tchau boa noite tá faltou aparecer